Agora é uma daquelas histórias, Edu, que faz a gente morrer de orgulho. Uma jovem brasileira foi parar do outro lado do mundo para disputar a final de um dos concursos mais concorridos do planeta. Eu jurava que você tinha chamado a gente aqui para cantar juntos. Não, não, não. Ela tem talento, a gente não. Ela canta muito melhor. Eu estou falando da Gabriela Dawson, que pode se tornar a mais nova integrante de um grupo que faz muito sucesso, um grupo musical que lota turnês internacionais por aí. E é o seguinte, ela desbancou 4 mil candidatas. E agora está entre as duas finalistas da competição, que vai definir a nova estrela do ritmo que conquistou a atenção de jovens no mundo todo. Uma brasileira de 19 anos O que deixou para trás milhares de concorrentes no mundo todo. E conseguiu chegar à final de uma espécie de Copa do Mundo da Música. Um concurso internacional que vai escolher uma nova integrante de um dos maiores grupos de K-pop do planeta. O K-pop é um estilo de música que nasceu na Coreia do Sul no final dos anos 80. Quem não se lembra do Gunman Style, do cantor Psy, lançado em 2012? Foi o primeiro vídeo no YouTube a ultrapassar um bilhão de visualizações. De lá pra cá surgiram bandas que ganharam muito dinheiro e se tornaram um sonho de consumo de jovens de várias partes do planeta. No ano passado, um dos grupos de K-pop mais famosos, o Black Swan, composto por quatro lindas jovens, lançou um concurso para selecionar a quinta integrante. Mais de quatro mil candidatas disputaram a vaga e apenas duas estão entre as finalistas. Uma indiana e uma brasileira. Gabriela Dalsin, que conta como chegou nessa audição. Olha, de primeira eu estava meio insegura, porque eu até pensei, ai, será que eu faço, será que eu não faço? E meu pai que disse, não, faz, porque vai que. Então eu fiz e assim que eu passei pra segunda fase, eu, tá, agora eu, agora eu consigo. Gabriela sonha em ser a quinta integrante do Black Swan. É um dos principais grupos da Coreia do Sul e um dos mais importantes do K-pop no mundo. Pra participar do concurso, não importa a nacionalidade. E a jovem brasileira aposta nessa diversidade. Ela precisou se mudar pra capital sul-coreana, Seul, a convite da organização do concurso. Lá, a brasileira passa por treinamento especial, que inclui classes de dança, aulas de canto, e ainda precisa praticar o idioma local. Olha só como fica o nome dela em sul-coreano. Gabriela. Inicialmente, o Black Swan era composto só por artistas sul-coreanos. Mas com o sucesso mundial, a banda abriu as portas para integrantes de outros países. A atual formação do Black Swan tem duas coreanas, uma senegalesa e outra brasileira, a curitibana Larissa Ayumi, conhecida como Leia. Agora a gente tá fazendo audição, tem a outra menina, a Shiri, ela é indiana, tem eu, que sou metade alemã e metade brasileira também. Todos esses panfletos, bolsas e acessórios são de artistas sul-coreanos. Um mercado gigantesco criado para cativar os fãs em todo o mundo. Aqui no Japão, por exemplo, encontramos de tudo. Que tal uma xícara para tomar um cafezinho na companhia do cantor preferido? Ou sentar num sofá ao lado desses artistas? Esse fenômeno do K-pop, que é um fenômeno de marketing, ele movimenta cifras astronômicas que dificilmente a gente consegue calcular. De cifras de retorno e cifras de investimento. Que o investimento é muito pesado, reúne profissionais de altíssimo gabarito. Enquanto a Gabi se prepara na Coreia do Sul, os pais dela vivem a expectativa do resultado no Brasil. E olha só que tipo de música ela ouvia quando era criança. No início, gostou muito de música clássica e de ópera. Então o início dela na música mesmo foi uma aula de canto lírico. E como foi que a filhona se apaixonou pelo K-pop? O K-pop foi apresentado por uma colega de escola. Ela ouviu e se apaixonou. É tanto talento que a mãe fica emocionada ao descrever as qualidades da filha. Sou muito chorona. Mas estou feliz porque é o sonho dela. Teu pai, tua mãe, tua família, tua irmã, todos aqui estão te apoiando. Claro que o coração fica um pouco abalado, mas é para a tua felicidade. Eu aqui no Domingo Espetacular só está sendo possível por causa de vocês que me apoiaram no meu sonho. E eu estou aqui agora e eu estou muito feliz. Obrigada por tudo. Essa ansiedade toda ainda não tem data certa para acabar. Mas a organização da final promete anunciar o nome da quinta integrante de um dos grupos mais importantes do mundo do K-pop no meio do ano. E se a jovem talentosa de Santa Catarina vencer a final, vai ser mais uma brasileira a brilhar nos palcos internacionais. Tchau!